Oi gente, meu nome é Paola Lidic e hoje eu vou mostrar o meu look pra vocês. Essa camisa era da minha mãezinha e agora é minha. A minha calça é da Seven. E o meu salto, dá pra ver? É Studio Timeless. E o meu relógio é Swatch. Beijo, Love Model!